Fala galera! Bem-vindos ao canal! Tio Lucas e Laila, sou eu! E hoje Laila... Vamos fazer o que Tio Lucas? É o desafio, qual é a música? Uma música? É, adivinha, música pela palavra! É isso! Mas antes, antes que a gente esqueça, né? Ah, é verdade. Se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo, ativa a sininho, não fica sozinha pra não perder nenhuma das nossas louquuras! Sim! E eu tenho um vídeo no cenário! Verdade! Laila, assim, não é fácil esse desafio, tá? Não, porque a gente tem que adivinhar a música que a mamãe sabe qual é! E eu coloquei aqui, ó, gente, eu fiz uns papelzinhos aqui, eu coloquei o nome da música, coloquei o nome do cantor, e aí embaixo eu coloquei assim, hein, palavra! É essa palavra que vocês vão ter que dar um pro outro, nada mais! Entendi! Entendeu? E aí a pessoa tem que adivinhar esta música, não é qualquer música com essa palavra! É esta música, aí tem que marcar dois minutos... E tem que cantar, né? Ou só o nome da música... É, pode cantar ou pode dar o nome da música... Ou o nome do cantor... Ou o nome... Não! Não, porque já tá escrito! Tá, verdade! Entendeu? Tem que dar ou cantar uma parte da música, ou se souber a letra da... o título da música, fala o título! Tá, beleza! Gente, vou colocar esse sino bem aqui, porque quem vai sortear e dizer o que que é a palavra, vai ser eu! Ah! Entendeu? Não, você vai sortear! Eu vou sortear, vou mostrar aqui pra galera, eles vão estar sabendo junto comigo! E aí eu vou falar a palavra, quem souber, bate! E fala! Se errar, passa a vez pro outro! Tá! Tá? Tá bom! Tá, vamos lá, começar! Pegar essa bem aqui... Gente, não é fácil só com uma mão, tá? Tá! Não pode olhar, Laila! Você também não! Olha, gente, peraí, ó! Essa música, ó! A música é essa, essa aqui que é a pessoa da música, e a palavra é essa! Mão na cabeça, palavra, remela! Deixa a tese que eu não sei! Pensem! Remela! Remela! Pode ir! Aqui tem menino lá, o filho do Leonardo, João... João! Não, não tem que falar o nome do cantor, tem que falar ou cantar a música, ou falar uma parte da música... A remela, quando você acorda, a remela vem no olho, e a remela... Eu nunca vi essa música! Gente, existe! Não! Não! Existe na sua cabeça, né? Gente, que música que vai ter remela? Tem! Só pode ser música da galinha pintadinha! Tem! A remela! A remela! E é de um dos grandes compositores desse país... Tom Jomim! Laila! Tu conhece essa música, tu já cantou horrores essa música! Meu Deus, Laila! Olha, o Lucas errou, passou a vez pra ti, tu tem a chance de... Fala alguma coisa, canta! Ah, pode ser o nome do cantor, por favor! Não! Se tu souber... Não, 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 o nome do cantor não pode! Tem que ser o nome da música! Remela! A gente remela! Então, eu não sei, existe ou não? Vocês não sabem? Não, calma, deixa eu tentar de novo! É... Garota de Ipanema! E acha que é Tom Jobim! É do Jão? Algum do Roberto Carlos! Não! Cala Grande, meu amor, por você! Mamãs das Assassinas! Pai! Pelados em Santos! Não! Gente, a Laila vai querer morrer quando eu cantar! É do Mamãs das Assassinas! É, fala as músicas do Mamãs das Assassinas! Desistem! Não! Não, eu não sei todas! Sabão cracrá! Pelados em Santos! Dá mais dois chutes pro Lucas, dois chutes pra Laila! Eu não sei, eu não tenho... Não, sai, não tem chute! Dois chutes, Lucas, pra tu acertar! Ai, é... Olha que já, tipo assim, perdeu o valor esse botão, né? Porque estão aí só no chute! Gente, remela! É! Não sei! Ah, posso falar? Pode! Procurando bem, todo mundo tem pereba, só... É remela, não pereba! Mas tem a parte que ela fala remela! Não livra ninguém, todo mundo tem remela! A bailarina que não tem... Do Toquinho, gente! Que Toquinho! Quem é Toquinho? Que carrossel essa música! Eu sei, mas eu sei quem é Toquinho, mas tudo bem! Gente, não! Larissa Manoela já cantou essa música horrores! Ah, não, é da minha época, gente! Mas é sim, porque o Toquinho lançou essa música... Não, não foi Larissa Manoela! Lançou essa música quando a gente era criança! Eu não sei! Chico Buarque, acho que já cantou essa música! Tá! Tá, próxima! É a bailarina, então! Bailarina é o nome da música! Olha, o bailarino não lembra da música bailarina! Que isso! Gente, é remela! Entendeu? Tá, vamos pra próxima! Vamos pra próxima! Tá, próxima música! Gente, essa é muito fácil! Nossa, nossa, muito, muito fácil! Olha aqui! Deixa eu focar! Música, pessoa da música! Mão na cabeça! A palavra é chão! No chão novinha! Acertou! No chão novinha, 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 novinha no chão novinha! Essa tu tinha que saber! Tu já deu só essa música no seu TikTok, no seu Instagram! Nossa, eu já... Quando eu fui sozinha, eu e a Sofia, eu queria gravar essa, porque eu já... Estava esperando o lançamento da música! E aí, a Sofia, ela é muito perfeccionista! Aí ela, todas as vezes que a gente grava, eu já deveria saber! Eu não pensei nessa! Ponto para o... Tchau, Lucas! Que engraçado! 1 a 0, Laila! 1 a 0! É, eu sabia que essa ia ser rápido! Eu tinha certeza! Vai, próxima! Bora ver a próxima! Olha, música! Pessoa da música! Mão na cabeça! A palavra é foto! É aquela música! Ai, meu Deus! É o Lucas lá! Ele já apeteu o botão! A gente espera aí! É essa música agora também do TikTok, do negócio da foto, que pega a foto e aí que fala que tem o vídeo e filmei, não sei o que, a foto, o vídeo... A gente tem que cantar, tem que... Faú falar o nome da música! Uma foto e filmei! Se tu não assinar uma coisa aí, ela vai ser a vez dela! É que o nome da música eu não sei, eu só sei a coreografia, entendeu? Nós temos que ou cantar ou falar... Eu não sei se é essa, mas tipo... Não, aí ele passou a vez? Passou? Então agora é a Laila! Ela fala de Mila, é, tira uma foto, mas nem conta de mim, fala de mim, pensa em mim... Vinte e quatro... Não é essa! Não é essa! Não, é essa! Passa pro Lucas de volta! É aquela que eu sei! É do Pedro Sampaio! O filho do Leonardo! O menino, o João, o marido da Virgínia... João Guilherme! É do João Guilherme, não é? É do João Guilherme! Mas o João Guilherme não é casado com a Virgínia, é do Zé Felipe! Zé Felipe! É a música do Zé Felipe! Não posso dizer nada! É a música do Zé Felipe, aquela! Que é aquela! Aquela! Não, se tu cantar, tu vai dizer pra ele! A gente já fez dancinha junto! Canta aí, Lucas! Gente, é do Zé Felipe! Então canta aí! Gente, eu não tô lembrando, porque eu não escuto essas músicas todo dia, entendeu? Eu só vejo no TikTok, ali, assim... Ju, eu tô tendo a pensar! A palavra é foto! Foto! Faz só o ritmo! Não! Não, só o ritmo! Então eu vou fazer só o... Vocês põem a mão na cabeça! Tá! Gente, era a palavra! Não era o... Vocês tão me tapeando! Tá, mão na cabeça! Pra trás! Bandido! Tava na minha vida! Diz que tava dormindo e eu fiz o que acredito! Eu tenho foto! Eu tenho vídeo! Eu sabia! É essa! Bandido o nome da música! Bandido! Eu sabia desde o começo, eu não tava conseguindo lembrar a primeira palavra da melodia, entendeu? Mas ponto vai para... Vai com vocês! Chihuacan! Na próxima não vai ter rham-rham-rham! Não, tem que ter rham-rham! Tem que ter! Tem que ter! Tem que ter! Qual é a música? Pelo rham-rham-rham! Pelo ririri! Pelo palavra... E eu acho que a Dey tá mais próxima! Não tem que ter! Ah! É sério! É sério! Não! 2 a 0! Penúltima música! Vamos ver! Ai, gente! Feche o olho! Feche o olho aí! Olha! A música! Pessoa da música! A palavra é... Lamber! 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 Gente, não existe! Existe! Bom, depois de remela, né? Lamber! Então é uma dica! Não! Vocês vão ter que tentar! E eu vou... Lamber! Qual é a música? Pirulito que bate, bate! Pirulito que já bateu! Tem lamber! Ah! Pessoa! Pirulito que já bateu! Pirulito que já bateu! Como é pirulito, tem que lamber, né? E aí? Não? Não! Faz o nananã! Vai! Ah! Tá! Mão na cabeça! Música pra trás! Música pra trás! Nossa, essa é antiga, hein? Eu conheço! Eu já tava quase rindo, entendeu? Música pra trás! Tá vendo como tem? Tem! É que eu sei só no... Música pra trás! Música pra trás! É lógico! Poxa, é difícil esse desafio! É muito difícil! O Lucas já acertou duas, né? Sim! E a Laila acertou agora essa! Falta mais uma! É a última! A pessoa se empata! A gente vai ter que ter mais uma! Vai ter mais uma! Eu vou ter que lembrar de mais uma aqui! Tá! A música... Vocês estão entendendo a minha letra? Não! Essa é a pessoa da música! E a palavra é... Sorte! A minha sorte grande foi você cair do céu! Não é essa! Minha paixão verdadeira! Não é essa! Agora a vez da Laila! Não tem dica pra mim! Claro que tem! Eu já... Vai! Senão eu vou falar outra! Vai! Vai passar? Hum... Vai passar? É... Tu tem que ver se tu vai passar ou não, que aí... Vocês já querem só logo... Não! Deixa eu falar outra! Você me traz sorte na vida... Você me traz sorte na vida... Não! 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 Ai gente, bora ver se eu consigo essa daqui! Tá! Peraí! Ai, não consigo lembrar essa! Oh, foi! Pera aí, eu preciso ouvir. Mas... Não dá. Eu preciso lembrar o ritmo da música. Olha, a música não valeu essa. Nem ela sabe. Mas eu sei. Nem ela sabe. Claro que eu sei. E eu posso muito bem notar a palavra, porque não tá isso na regra. Não, isso não é isso. O que é isso? Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Eu ganho de bicicleta e nunca fui atleta. Eu sei que é essa. Calma aí. Não, mas tem que cantar. Cadê a palavra sorte, hein? Tá. Eu pertei o botão. Tem o maior tempo do mundo. Não. Claro que eu tenho. Você também tem que ter a palavra sorte. Cadê a palavra sorte? Cadê a palavra sorte? Eu sei que é essa. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Meu coração agradeceu. Ah, teu beijo me deixou de cara. A nossa que me encara. Nossa, tua mãe. Quando a Juliette não lembrava nem melodia da música. Vai ter o desempate agora. Agora vai ter que ter o desempate. Eu consegui matar. Deixa eu ver uma música aqui. Tá dois a dois agora, hein? Bora ver a palavra. A palavra vai ser... Mão na cabeça. Essa é muito fácil. Tem que ser rápido nessa. A palavra é paredão. A Laila tem que passar. Se ela não souber, ela passa pro Lucas. E não vai ter rã-rã-rã nessa. Porque é muito fácil. Tem ali. Mas eu nunca falei pra vocês o nome do cantor. Não tem o que falar. Só falo a palavra. Eu tenho papelzinho no cantor. Eu já mostrei pro pessoal aqui. O pessoal já sabe o nome da música, o cantor. Vai botar o paredão. O Zé Felipe falou aí. É essa ou não? Não. Enquanto o som do paredão toca. Você vai me dar tom de cereja. Bebo, você beija. Quem ganhou? Quem ganhou? Gente, três a dois. Eu peguei uma muito fácil, gente. Nossa, Laila. Essa... Tu tinha que acertar. Tu é fã de BBB. Ai... Pelo amor de Deus. A do Zé Felipe nem tem paredão nessa música. Para que tem. É, vou botar. Ele fala isso. Gente, se vocês quiserem a parte dois desse desafio que eu adorei, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, hein? Eu não gostei. Pode botar de filme. Eu adoro filme. Filme da Disney. Não, a música é muito legal. Gente, é muito legal, hein? Ó, se inscreve no canal e é isso, né, Laila? Um super beijo. Tchau.